Fala galera, ZigFeed aqui na área, trazendo o gamezinho aí que acabou de ser liberado para baixar Bleach Immortal Souls galera, o game de Bleach aí baseado em turn-based, ou seja, um jogo de Bleach De turno galera, que estava em pré-registro e agora ele acabou de ser liberado para a gente jogar Então quem quiser, o link para download do game já está na descrição aí do vídeo Só clicar que você vai poder fazer download galera E claro, vamos startar a nossa conta aqui a primeira vez E ainda tem umas diquinhas já legais para a gente fazer hein, vamos lá Olha aí galera, que legal, tem coisas nesse game que está bem interessante E a primeira é que ele já está todo em português tá Então ele vem basicamente aí legendado e já começa com a história básica do nosso grande Bleach né Então é mais um jogo de Bleach, esse aqui se torna eu acho que o terceiro game de Bleach na nossa Play Store nacional né Ou nas lojas de app brasileira porque tem para iOS e para Android né Até a forma que está mostrando a história aqui é interessante porque ele une né, o jogo com o anime Olha aí que legal galera Mano o Ishigo é muito folgado né véi Bom, aqui galera você pode até pular tá, dá um pular logo que ele vai pular toda a historinha para a gente ir direto para o game né Porque senão você iria ver toda a história do Bleach mais uma vez Só que pelo menos nessa versão aqui de personagens e tal, interagindo aí com o game né Então ó, vamos deixar aqui a Hulk tomar um pau Mano a Hulk como assim cara, é o que eu sempre fico passando mal, a Hulk estava passando mal mesmo véi Que que esse rolo velho ela teria matado ele tranquilamente véi Start! Vamos lá galera, primeira lutinha é básica, você tem aqui um tempo do seu turno Então diz que já é legal, se você passar o tempo aqui você perde seu turno né Então vamos clicar na skill do Ishigo Olha aí, é bonito cara, o jogo é bem feito galera Olha o ataque do rolo como foi bonito ó Mano o rolo atacou duas vezes, como assim véi? De novo Agora vamos arrastar para cima porque é o modo fúria né Realmente o jogo tá bem feito cara, não é um joguinho assim qualquer baseado em Bleach Não, o jogo realmente galera, usa todos os meios de Bleach As músicas, os sons, né Até a própria interface assim que tá bem programada e bem usual baseado em Bleach E até os itens e tudo ali, é tudo muito Bleach mesmo É realmente o jogo oficial de Bleach né O jogo cortou o bicho na metade né Enfim mano, a Hulk ia ficar sem poder Vamos dar um pular E aqui a gente começa o sistema já de missões dentro do game Então clica aqui galera, seu personagem vai andar pelo mapa Do jeitinho até que legal, até bonitinho E vai fazer missões né Pra quem é fã de Bleach que nem eu Mano, eu falo a verdade que assim, eu me sinto bem jogando isso daqui, tá ligado? Clicando aqui, fazendo as missões e tal Indo pra lá e pra cá dentro de Bleach Mas é que eu como eu digo, eu não gosto muito de jogos de turno Por mais que esse jogo é de Bleach e é bem bonito galera Não é particularmente o meu estilo de game Mas é um jogo que daria pra jogar, pra dar aquela passada de tempo Porém ele tem muitos modos de game e tudo mais Então vamos lá, vamos falando enquanto a gente joga Vamos sair usando a skin do Ishigo aqui Pra matar um rolo e junto com a Hulkia Olha lá, a Hulkia quando ela tá sem os poderes ela é a da porrada mano, não tô louco Siga o ritmo de lançar o ataque comum barra combo, tá bom Clica no Ishigo, pô, pô Depois clica na Hulkia junto Mano, vocês viram que legal esse sistema de combo? É muito bonito, cara Realmente eu acho o jogo assim muito bem feito Vamos usar a fúria do isho Fez de ataque 2 e vamos usar, acho que é da Hulk agora Olha, tem coisa que normalmente a gente não escuta nos outros games ele falar, mano Da hora Muito bom Tá bom, vai, pula Continua a missão O único problema, galera, é que não dá pra pular essas historinhas do começo Até, pelo menos, se eu não me engano, até você terminar com o irmão da Orihime É o tutorial básico, básico do game, né, mano Ou Combo Nem deu o combo Eita, olha o ataque do irmão da Orihime, mano O bicho ataca duas vezes aí, que isso Olha, acho que eu errei o combo, galera Acho que tem que ter o momento certo pra você apertar pra ele Tipo, meio que bater quando tá no ar, vamos ver se vai Olá Ah, não sei, mano Ou foi, ou deu o combo, sei lá Na outra vez o bicho tava no ar quando tomou Então, não é Não é, não é Ai, quando mata com a Hulk, termina com a fala dela, né MVP MVP Realmente tá bonitinho Capítulo 1, terminado Agora sim, galera Então, terminamos aqui E aí vai abrir agora as funções e o nosso lobby, né Então, aqui nas missões, ó A gente tem, como sempre, um monte de coisa pra recolher, né Mas eu tenho que seguir o tutorial Senkaimon Olha o que o Senkaimon faz aqui É claro, recruta de personagem Né, do lance aí de gacha, né, galera Então, vamos ver Quem que sai aqui na minha recruta grátis Uma ouro e rime duas estrelas SR, né Beleza Então, o game, a gente vai, né Arrumar a nossa formação Aqui, galera Você vê as posições dos personagens Como se fossem aqueles jogos quase táticos, né Você posiciona eles, cada um no lugar certo E dá pra pôr até seis personagens na equipe, mano É muita gente, velho Olha aqui, ó O login, né Login bônus Deu até essas paradas aqui Vai dar, amanhã vai dar uma ranguico, né No segundo dia de login Já se ia pegar uma ranguico aí SSR, né Detalhe Então, olha aí com três personagens, né Soltar a skill do Ishigo Ó, junto com a Dorihime E junto com a Rukia Esse é um combo bonito Um combo bem bonito Mas até então, galera O que eu sinto é que Ele não me parece Um... Como é que fala? Sabe aqueles jogos que tem... Você realmente tem que fazer uma jogada da hora Meio que aqui Você tem um combo de personagens pra usar Mas você não tem várias skills Várias cartas, né Diferente do mesmo personagem, né Eu não sei lá pra frente Mas, ó A Orihime aqui com o especial dela Ela cura, né Então você tem um sisteminha todo aí De jogos de turno, né Baseado em equipe É mais baseado em equipe Do que baseado em cartas, né Que fazem cada uma uma coisa, né Então, sua equipe tem que ter os personagens corretos Pra você poder fazer cada coisa, né Ó, e aqui nós vamos ganhar um Shed, né O jogo vai dar vários personagens, galera Esse aqui é R É do começo mesmo que você tem que pegar Completando as missões aí, né Estrada do Destino E a Azul Tora Shado Shado Então aqui, ó Você vai já recolher Essas pedras, né E conforme você completando Você pega o seu Shed ali no final, né Então, pegando aqui em missões Eu tenho mais algumas coisinhas pra retirar Olha aí E agora eu tô com 1.500 aqui, ó Vamos clicar aqui pra ver Ele tá dando um privilégio aqui, galera Compra Ó, a primeira compra aqui Meio que é uma compra grátis, né Ainda tem aqui em pacote Tem o grátis Tem outro aqui da semana Pacote mensal também grátis E eu acho que é isso, né Que a gente pega aí de graça no começo, né Sendo assim, galera Eu tenho aqui, ó Pra gente sumonar Você tem exatamente esse negócio aqui Que é... Eu nem sei como é que chama Eu acho que é um cristal Sei lá, exatamente Que você pode fazer Um 10x quando você tiver 2k, né E tem essa outra recruta aqui Que é, se eu não me engano Tipo um ticket, né Que a gente tem que ter Ali um item diferenciado, né Esse daqui Mas você tem uma recruta grátis Quando você pegar um Biakuya Você vai ter uma recruta grátis aqui Tem essa recruta de ouro, né Que é baseada em ouro, galera Então, ó Tá vendo aqui que tem um grátis, ó Vamos jogar esse grátis aqui Obteve poção de experiência E essa recruta de ouro Eu tenho 100k ali Vamos ver, 180 Ouro insuficiente Essa recruta aqui É baseada em personagens mais simples Os R E você também pega fragmentos Dos outros personagens Então, esse jogo Ele é totalmente gátia Mas também tem o lance De fragmentos Pra montar personagens, né Olha o Shurrei aqui, ó Coletando 50 Pode sintetizar Shurrei E também o material necessário Para elevar o Shurrei Então você Além de pegar personagem Você eleva eles E na recruta aqui com pedras Nós temos aqui os prêmios Atuais, né, galera Com personagens SSR Tem alguns, ó Não tem muitos Porque o game Ainda vai atualizar E trazer vários personagens Então, você tem os SSR E tem SR Que são vários aqui também E tem os Rzinho Que é o que a gente Até vai ganhar alguns aí No decorrer das histórias aí Do game, né Aqui em prêmios acumulados Quanto mais você joga Mais caixas Você vai juntando Depois pra abrir nas caixas, ó Fragmento universal Item Shittai Item que é pra melhorar A qualidade do personagem E aí vai indo As caixas vão melhorando e tal É interessante, né Então, ó, galera No comecinho Tem aqui a disputa de força, tá Que é um prêmio de evento Parece que esse evento aqui, galera Ele dá fragmentos do Zaraki A partir do poder que você ganha, né Então, você chegando aqui 100 mil de poder Principais servidores 2 mil Então, acho que são os 2 mil primeiros Na ideia Você iria estar ganhando 40 fragmentos do Zaraki Mais algumas outras coisas, né Então, tem aqui, ó 8 mil também É verdade 8 mil ganha 30 30 mil Tá vendo que o meu poder aqui Agora são quase 2 mil Não fiz nada Eu tô com quase 2 mil E aqui ia chegar em 100 mil Você estaria já ganhando o Zaraki Então, é uma forma já De começar com o personagem Dos top Agora A Ranguiko Que a gente ganha amanhã É CSR, galera E eu acho que aquele Zaraki Ele não aparece aqui Porque ele não vem nos summons Porque o Zaraki Particularmente Parece que é um dos mais top Que tem aqui no começo Que ele é o UR, mano Olha isso, galera Que doideira, né Então, a dica do começo É já arregaçar na força, galera Se você já quiser pegar um Zaraki Porque parece que é por tempo limitado, né A recarga de pacote Você pode, fazendo a recarga Pegar um Biakuiazinha CSR E aqui, ó No evento mensal Que tem vários eventos Você vai poder pegar Fragmentos de Gim, galera Olha que legal Então, conforme você vai completando aí Esse evento, né Mensal Basicamente, eu acho que dentro desse mês Você já vai poder também pegar O Gim E vários prêmios aí, né E aqui, galera Vai um presente pra vocês Eu não sei se todo mundo recebeu o e-mail Mas eu vou mostrar basicamente O que que eu ganhei Você clicando aqui em configurações de sistema Aqui embaixo tem a troca de prêmio, tá Que é pra onde você vai colocar o seu código Pra ganhar prêmios Eu recebi Vocês podem ver aqui Eu recebi um e-mail, galera Lá deles falando que eu vou ganhar aqui, ó Soujad Summons Token 3 Espitonic 3 E mais um monte de gold E um monte de coisa Colocando, galera Esse código aqui, ó Tá vendo? É um código que eu ganhei Do pré-registro, né, galera Que eu fiz o pré-registro lá da outra vez Como eu tinha mostrado até no meu outro vídeo Feito aquele pré-registro Eu recebi esse e-mail com esse código Agora eu não sei se esse código É o único e especial Então, eu vou estar colocando o meu código aqui agora Certo? Que é esse daí Que tá aparecendo E o grande detalhe é Vou dar um sim Olha aí, galera O que que eu ganhei? 100k de gold Fichas de pedra de 100k emon E ainda poções Que dá pra gente até fazer uns summons E assim Eu não sei se todo mundo recebeu o mesmo código Ou se vocês querem tentar usar o meu De qualquer forma Mas se você fez o pré-registro Não esqueça de passar no seu e-mail Pra ver se você recebeu Retirar os seus prêmios E aí você pode vir aqui E sumonar, né? Olha aí Vamos jogar aqui, ó Eu tenho agora, né? Tenho 4, galera Ó, veio o fragmento de Omaeda Vamos ver, de novo Fragmento de Yatiru 3, eu tenho 4 Vamos ver Fragmento de Jushiro E pra finalizar Fragmento da Nemo E olha aqui, ó Como é que já fica caro Pra gente É... Continuar Nesses summons, né? Ó, de tempo em tempo A gente pode vir aqui E ficar recrutando o gold Certo, galera? Basicamente, esse aí é o início do game, tá? Pra você já começar legal, né? Com as diquinhas iniciais aí que tem pro game Sem contar os presentes pra você recolher E o direcionamento que você tem que ter pra você continuar subindo Não esqueçam que o game ele vai liberar depois As arenas, esquadrões, né? Que esse aqui, se eu não me engano, é o clã E aqui é o PVP do game E ainda tem já daqui a pouco também alguns desafios pra tá fazendo aí Jogando Mas de qualquer forma, esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não esquece aquele like E, mano, se esse vídeo aqui arregaçar de like Eu trago mais e mais coisas desse gamezinho aí Porque já que é de Bleach Por que não, né? Caraca, tem até amigo pra eu aceitar Tá bom, vamos aceitar aqui, mano Olha só É nóis, galera Tamo junto Tchau